E aí amigos do Cangasso na literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu não ia gravar programa hoje não, tá? Hoje, final da Copa do Mundo, infelizmente não é a seleção brasileira, mas tá aí o França e a Argentina, meio-dia. E aí depois do jogo, provavelmente vocês estão assistindo depois do jogo, não sei qual vai ser o resultado. Também não vou estar dando pitaco, mas gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço para meu querido amigo Sérgio Bianco. Sérgio, você sempre me pediu um programa sobre esse cangaceiro e vou trazer hoje aqui para vocês. E pensando nisso, gente, olha o que o Gilmar Teixeira mandou para mim. Ó, aqui ó, Gilmar me mandou 10 livros, um pouquinho a mais, só que estou trazendo aqui 10 livros. A nossa meta é vender hoje no canal do Cangasso na literatura. Ó, tá aqui, Quem Matou Delmiro Gouveia, segunda edição. Gente, só a quantidade de fotografia, ok, o cababom, só a quantidade de fotografias que tem aqui, vale a pena. Então, tá aqui o livro, vou deixar esse número aqui na tela, vamos bater esse recorde. Em menos de uma hora vamos vender esses 10 livros. Frete grátis. Entre em contato pelo número que está aparecendo aqui na tela pelo WhatsApp e vamos debater. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Cangaceiro Quinta-feira. Eu tenho uma fotografia extremamente rara, tá aqui, deixa eu tirar da luz. Ó, dá para ver um grupo aqui, tem cor, tem pedras. Lá na grota eu já tinha mostrado essa fotografia diretamente lá da grota, só que eu não tinha feito uma análise sobre ela. Mas é o caso. Eu já digitalizei essa fotografia e eu vou estar colocando para vocês aí, agora, vamos lá, 3, 2, 1. Vamos lá, gente. Nós temos aí uma fotografia, como vocês estão vendo, aqui que eu vou dar um geral nessa fotografia para vocês entenderem aqui, ó, quem é esse Cangaceiro. Atrás da foto tem assim, inclusive dá para ver, atrás da foto, corpo de quinta-feira. Ele estava na grota, você tem aqui a fotografia, aqui do bando, com as cabeças. Tem aqui, Lampião, 1, quinta-feira, 2. Vamos lá, quem é o 2, quinta-feira. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma pedra aqui segurando, número 2, Maria Bonita, agora Maria Bonita e etc. Até, só como curiosidade mesmo, aqui já está Maria Bonita. Essa, isso aqui escrito, foi escrito diretamente lá na grota, dia... É, está aqui a data, ó. 2 de 8 de 1938, quando foi a expedição. E dentro dessa expedição, é... Acabaram fazendo algumas fotografias. Vou fazer uma análise rápida aqui. Está aqui o corpo, dá para ver uma perna, a perna aqui, a outra perna aqui, a perna esquerda, a perna direita. O corpo todo retorcido, aqui está sem a cabeça. Tem umas pedras aqui, se vocês prestarem atenção, é... Com cor de pássaros, provavelmente de urubus. Aqui nas pedras está a foto. Ficou focada apenas no pé aqui, ó, ela começa a desfocar. Provavelmente outra foto pode ter sido tirada, né, aqui. Aqui é do dia 2, viu gente? Você tem um grupo aqui, ó. Homens aqui, aqui, aqui. Um armado. E tem um aqui atrás, ó. Segurando. Nessa mesma turma, estava Pedro de Cânido. Vou deixar um vídeo aqui do barqueiro que levou essa turma lá no dia 2. Para a grota, tal, etc. O Joaquim Góes estava aqui também, inclusive, no livro do Joaquim Góes tem algumas fotografias que em breve vou estar fazendo um programa mostrando essas fotografias do livro do Joaquim. E é isso. Essa aqui é a fotografia que estou mostrando para vocês. Peguei o livro do Bismarck e nele está lá falando. Quinta-feira, 3. Jorge Horácio Vilar era lagoano de Mata Grande e coiteiro de Lampião. E quando foi descoberto, teve que entrar para o cangaço em 1934, quando já contava com 45 anos, para proteger-se da polícia, sendo recebido no bando de Curisco, onde permaneceu um bom tempo, passando depois para o bando de Lampião, onde ficou até sua morte. Estava em Angique no dia 28 de julho de 1938, dormindo na mesma tenda que José Ferreira, o jovem cangaceiro sobrinho de Lampião, sendo ferido e morto, antes mesmo que conseguisse tocar no seu fuzil. Então ele acabou morrendo, cortaram a cabeça dele, levaram lá para Piranhas. E encerrando aqui, só mostrando aqui a vocês uma outra fotografia, que eu acho maravilhosa. Aqui já foram alguns dias, 3, 4 dias depois, provavelmente 3 dias. Aqui no dia 5, você tem Melquês da Rocha, tem alguns soldados segurando um pano de uma das tendas. Olha aqui, já que falou que o cangaceiro estava, não dá para ver muita coisa aqui. É um pau aqui, que foi colocado, armado a barraca. E está aqui o pano, inclusive esse pano parece muito com o que está lá no Instituto Histórico Geográfico de Alagoas. Voltando só para outra fotografia, na época o pessoal disse, Ah, não é um corpo que tem aqui não, é o embaixo? Não, gente, não é um corpo que está aqui embaixo. Eu só queria mostrar mesmo, vocês conheciam essa fotografia, ela é extremamente rara. Nunca a vi em livro algum, provavelmente estará na capa de um dos meus trabalhos, ou dos trabalhos que inclusive eu pretendo publicar, futuramente cabeças cortadas. Não necessariamente na capa, porque a capa já foi escolhida a foto, que é uma pintura incrível do Geoge, Mendonça, grande amigo Geoge, e que é o João Bezerra sentado junto com as cabeças, uma tela incrível. Mas provavelmente essa fotografia pode estar até no fundo do livro ou dentro. Dentro é obrigatório. Valeu, gente, esse é o nosso cangace na literatura, rapidinho, Drops, trazendo um pouquinho só de informações aqui para vocês. E é isso, valeu, tchau e corta!